Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a receitinha top de linha. Simples, saboroso e uma maravilha. Eu vou ensinar como que se faz uma asa de galinha no molho, gente, que ela é fantástica. Dá uma olhadinha só para você ver como que ele ficou. Aqui eu estou fazendo do modo que a gente fazia no sítio. Arroz, feijão, farinha de milho, a asinha, o caldinho, a asinha do frango, o caldinho aqui embaixo, um pouquinho de macarrão. A gente fazia aquela misturinha, a gente virava uma gororobinha. Olha só. E aí, vamos lá de novo. É uma explosão de sabor, gente. É só alegria. Deixa eu parar por aqui e para a gente dar continuidade nessa receita para vocês fazerem também a de vocês. É serviço daqui e é sucesso instantâneo. A lista dos ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Enquanto isso, olha, você já se inscreve no canal, clica no sininho, escolha a opção todas para que você receba minhas atualizações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Já dá um like, que é esse joinha que está aqui embaixo da tua tela e já deixa teu comentário, porque o seu like, que é esse joinha e o seu comentário é que faz o meu canal ficar em evidência no YouTube. Vou preparar todas as coisas aqui e na sequência a gente já volta para fazer esse prato. E para nós fazermos, pessoal, nossa asa de galinha no molho, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Asa de galinha, cúrcuma, que é o açafrão da terra, temos cebola, pimentão, alho, tomate e coentro. Então, olha, aqui nessa panela eu coloquei um pouquinho de óleo, panela de pressão, tá? Por se tratar de asa de galinha, gente, ela é bem mais dura do que a asa de frango. E aí nós vamos acrescentar, olha, a cebola e vamos acrescentar o alho. E vamos deixar ele dar uma douradinha. Bom, aqui, olha, o meu alho já ficou douradinho, começou a ficar douradinho e ele é cebola. Então agora nós vamos acrescentar aqui a cúrcuma. Agora, olha, nós vamos começar a colocar a nossa asinha aqui dentro. Pronto, olha, toda asinha está ali dentro. Então agora, olha, aqui ao lado eu já deixei um canicão com água para ir fervendo, para a gente ganhar tempo na hora que a gente for cozinhar essa nossa asinha. Então, olha, coloquei um pouquinho, um pouquinho de abaixo do nível dela. Agora, olha, vamos colocar o sal e vamos colocar também, gente, um pouquinho do talo do coentro. Então agora, olha, nós vamos pôr na pressão. Começou a pegar a pressão. Então aqui nós vamos contar agora 30 minutos. E aí é a hora que chegar no ponto eu volto com vocês. Passaram-se 30 minutos, pessoal, então vamos desligar isso aqui. E eu já volto com ele para vocês verem como que ele ficou. Olha, amarelinho ele ficou. Agora vamos ver a textura dele, se está bom assim, ou se a gente vai precisar. Olha para vocês verem, gente, olha. Meia hora na pressão e a carne dele ainda está firminha. Está mole, mas está firminha no osso. Ou seja, é carne de galinha mesmo. Vamos experimentar, ver se está bom, se está molinho. Ela é uma carne mais firme, mas ela está molinha. Agora, nós vamos acabar de finalizar essa receita. E vocês vão acompanhando no passo a passo. Bom, pessoal, nessa panela aqui, eu vou acrescentar, olha, o caldo da nossa, da asa da galinha que foi cozida. E nós vamos acrescentar os demais ingredientes para acabar de temperar isso daqui. Nós vamos acrescentar, olha, o pimentão. Eu cortei ele em tirinhas. Vamos acrescentar o tomate. Também cortei em tirinhas. E aqui, olha, nós vamos dar um susto neles. Até eles derem aquela murchadinha. Aqui, pessoal, olha, o pimentão e o tomate chegaram naquele ponto que eu falo para vocês. Ele não está nem cru e também não está passado do ponto. Então, agora, olha, a gente vai acrescentar a nossa misturinha para engrossar esse caldo. Olha aqui para vocês verem como já mudou a textura do caldo. Agora, vamos acrescentar o restante do talinho do coentro para ele exalar o cheiro. Nesse momento, um pouquinho, olha, de cebolinha, sempre no final da receita. Agora, nós vamos começar a acrescentar as asinhas aqui dentro, olha. Para que ela agregue todo esse molho que está aqui. Toda asinha aqui dentro. Vamos mergulhar elas aqui nesse nosso molho. Aqui o nosso prato já está pronto. Eu já volto para finalizar a receita com vocês. Então, pessoal, aqui está a nossa asa de galinha no molho. Gente, olha que prato bonito. Diz que você não come primeiramente com os olhos. Principalmente na época assim que está uma temperatura mais geladinha. Gente, o corpo, parece o corpo da gente pede um prato mais quente. É você servir isso daqui e você vai fazer a alegria da ampla maioria. É servir, pôr na mesa e é sucesso garantido. Gostado da receita? Então aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho. Escolha a opção todas para que você receba minhas atualizações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Já dá um likezinho, que é esse joinha que está aqui embaixo da tua tela. Já deixa um comentário, porque olha, o teu likezinho e o teu comentário é que faz o meu canal ficar em evidência no YouTube. Me sigam nas redes sociais, Instagram Simples Saboroso, Facebook Simples Saboroso. Sempre tem alguma novidade por lá também. Foi um imenso prazer compartilhar com vocês mais esse vídeo e mais essa receita. Aguardo vocês no próximo vídeo e na próxima receita. Simples Saboroso, canal que ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita.